Você já viu essa sigla em algum lugar? SAF é Sustainable Aviation Fuel, ou Combustível Sustentável de Aviação. É atualmente a melhor alternativa para os combustíveis convencionais usados no setor aéreo. Um passo crucial, porque o tempo não para, e nem os impactos de emissões ao nosso meio ambiente. Será que a aviação é o vilão das emissões? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Esse é um daqueles vídeos que vai fazer a sua cabeça fazer assim, ó. Então assista com carinho e guarde para ver daqui a alguns anos. Isso vai ser importante também. Quando o assunto são as mudanças climáticas, muitos colocam a aviação como vilã. Isso acontece principalmente por causa da alta quantidade de querosene queimado para que o avião consiga se locomover. E esse processo chamado de combustão acaba jogando na atmosfera vários agentes poluentes, como o monóxido, o dióxido de carbono. Isso colabora para o efeito estufa. Porém, as empresas estão cada vez mais ligadas nos impactos trazidos ao planeta Terra. E sempre pensando em melhorar o nosso meio ambiente através da eficiência. Afinal de contas, quanto mais eficiente for uma aeronave, menos energia ela vai gastar. E isso gera valor para as empresas, para os acionistas, para os funcionários e às vezes até para nós, clientes, através de passagens mais baratas. Um bom exemplo dessa evolução em eficiência é o Boeing 737. O único que passou pelas diferentes eras da aviação a jato e continua voando até hoje. Só para vocês terem uma ideia. O primeiro 737 usava motores Pratt Whitney JT8D, que era um motor pequeno e tinha a forma de charuto. Ele consumia bastante combustível, parecia um Maverick V8, e fazia bastante barulho. Já na última geração, o 737 Max utiliza os motores Leap. Ele é um motor tão silencioso que faz os JT8 parecerem 100 aviões decolando juntos. E ele é tão econômico e potente que um único CFM Leap de hoje em dia gera mais potência que os dois JT8D do primeiro 737. E esse foi só um exemplo dos motores. Mas essa evolução aconteceu também com os materiais de construção das fuselagens, com os desenhos das aeronaves visando a melhor aerodinâmica. Surgiram os winglets, o design de material do interior, e agora é a vez do combustível. Agora, olha só como todos olham para o planeta de uma forma sustentável. Eu estou usando uma camiseta chamada Tech T-Shirt, que na fabricação já possui um propósito sustentável. Desde o início da fabricação dela, e eu visitei um dos centros da Insider. E eles pensam no futuro com o menor impacto possível do ser humano. As fibras dessa camisa, por exemplo, elas usam 97% menos água do que o algodão. E 80% do portfólio da Insider usa material biodegradável. Olha essa undershirt aqui, ela é antiga. Essa camisa aqui tem uns 3 anos já. Tá vendo que ela ainda tem uma aparência de nova? Dá para usar como se fosse nova. E ó, aqui embaixo não está nem manchado de amarelo nem nada, porque aqui tem uma camada de dupla proteção de tecido tecnológico. Bem aqui, nas axilas, no suvaco. E como ela não desbota, acaba durando mais. E aí diminui a rotatividade dessas camisas. E você também não descarta, porque ela não envelheceu. E isso contribui para um planeta melhor. Então, meus amigos, se você clicar no link que está aí na descrição, deste vídeo, ou nesse QR Code que está aqui na tela, o cupom LITO12 vai junto nesta transação. E você garante 12% de desconto em todas as undershirts. Aliás, em todos os produtos da Insider. Eu tenho orgulho de ser apoiado por uma empresa que pensa no nosso planeta e no nosso meio ambiente. Então clique aí no meu link e apoie você também, empresas que fazem isso. Mas voltando, qual seria a evolução dos combustíveis? Lito, se o combustível não for derivado do petróleo e nem de gás, ele vai ser derivado do quê? Aí é que está, meus amigos. Existe uma corrente que acredita que o futuro está no hidrogênio como combustível aeronáutico. E uma outra corrente acredita na eletrificação da frota de aeronaves. Principalmente aeronaves de pequeno porte. Outras acreditam que tudo isso combinado com novos formatos de aeronaves é o futuro. Então a gente está aqui no meio desse caldeirão de pesquisas. Mas existe uma outra corrente que oferece uma solução prática e é atual. Está agora, é contemporâneo. Que não exige tantas mudanças no avião. É o SAF. E eu não estou falando do SAF do futebol, tá? Aquele que permite que os clubes deixem de ser associações para se tornarem empresas. Este nosso SAF significa Sustainable Aviation Fuel. Ou em português, combustível de aviação sustentável. Olha a palavra aí. Esse combustível é considerado como drop-in. Ou seja, ele hoje em dia, ele já pode ser usado na frota de todas as aeronaves que usam o Jet A, sem nenhuma restrição ou adaptação. Ele simplesmente funciona. Ele pode ser misturado. Por exemplo, se um avião sair de Congonhas para fazer um bate-volta em Maringá, no Paraná, na ida lá para Maringá, ele pode ser abastecido com SAF. E na volta para Congonhas, ele pode ser abastecido com Jet A, que é usado hoje em dia normalmente. Isso dá flexibilidade para as companhias aéreas, porque o combustível pode ser misturado. E para ter essa característica, eles utilizam materiais que, por serem idênticos, simulam o combustível fóssil. Já vamos explicar. E por mais que o SAF possa parecer uma coisa só, esse é só o nome do produto final. Porque existem várias maneiras de obter o SAF. E essas maneiras a gente chama na aviação de rotas. A principal dessas rotas, hoje em dia, é o REFA, que significa stairs e ácidos graxos hidroprocessados. Esse método de produção utiliza como matéria-prima óleos, óleos vegetais, gordura animal. Então óleo de palma, óleo de alga, óleo de soja, podem ser usados para fabricar esse tipo de SAF. É um baita de um processo químico que quebra as moléculas, remove oxigênio, faz uma isomerização dessas moléculas para ela ficar do tamanho da cadeia de moléculas que forma o combustível de aviação. Só que algumas empresas aéreas não querem fazer a redução da emissão de carbono tirando alimentos da mesa das pessoas. A KLM, por exemplo, já se pronunciou que ela só vai comprar o SAF que for produzido se este SAF não usar matéria-prima que compete com a produção de alimentos. Por exemplo, se o SAF usa óleo de soja, a KLM fala, não, o óleo de soja serve para comida, então não vou usar. É aí que entra uma outra solução. Usar a matéria-prima que já foi usada, como gorduras animais, que normalmente já são descartadas, né, a pessoa não deve comer gordura. E também o óleo de cozinha usado. Ele já está usado mesmo. E aí aquele óleo velho que fica ali na sua casa, com aquele cheiro de pastel velho, não serve para fritar mais nada. Então ele pode ser usado para fazer combustível de avião. Só que a porcentagem desse combustível permitido hoje de SAF é de 50%. Ou seja, metade do combustível pode ser SAF e a outra metade tem que ser o JET-A tradicional. E daqui a pouquinho você já vai entender isso. Uma outra das rotas mais populares é o ATJ, que é a sigla para Alcoholto Jet. Essa rota converte biomassa, geralmente usando cana-de-açúcar, palha de milho, em etanol. Do etanol, eles fazem várias reações químicas que o transformam no querosene parafínico sintético, que pode ser usado nos aviões. E é dessa rota que surgiu uma outra rota, o FPSPK. O princípio é o mesmo, mas é feito usando resíduos sólidos, tanto urbanos quanto florestais, que são descartados e passam pelo mesmo processo. Tem um que usa até cocô. E temos fabricantes fazendo testes para avaliar a utilização somente de combustíveis SAF a bordo. A Embraer, por exemplo, em 2022, fez um voo de teste com o Embraer 195E2, que foi 100% abastecido com SAF. Combinando essas duas rotas, tá? O FT-SPK e o REFA. Existem outras fórmulas em estudos, mas essas são as três mais populares hoje em dia. Aí você me pergunta... Por que não usar só o combustível SAF ao invés do tradicional já? Por que a quantidade fabricada ainda é pequena? Pra você ter uma ideia, de acordo com a IATA, no ano de 2022 foram produzidos 300 milhões de litros de combustível sustentável. Parece muito, né? Mas isso representa apenas 0,1% do combustível de aviação a jato usado no mundo todo. Pra comparar, a produção de querosene de aviação de origem fóssil, que é usada hoje, é de 390 bilhões de litros. E pro SAF ser aceito assim de forma mais ampla, ainda tem alguns fatores. Primeiro, o custo. Hoje, um litro de SAF custa 3 a 4 vezes mais que um litro de JET-A. O segundo é a disponibilidade, que ainda é baixa, já que a maioria dos produtores ainda tem dificuldade de obter esses resíduos usados nas residências. Porque, pensa, tem que construir uma infraestrutura pra coletar esses resíduos usados, separar e trabalhar na fábrica. Então, existem essas dificuldades. Mas, apesar disso, o futuro é promissor. A demanda é grande, já que ele é uma das grandes apostas do setor pra contribuir com a descarbonização total da aviação até 2050. É isso aí que você ouviu, moçada. Em 2050, ó, só falta 26 anos, hein? A emissão dos aviões vai ser zero. A ideia é que 65% da redução de carbono venha do SAF. E para isso, de acordo com a projeção de demanda feita pela IATA, as metas de produção do SAF começam ali em 8 bilhões de litros já em 2027. Com a quantidade aumentando a cada ano até chegar aos 449 bilhões em 2050. Por outro lado, a União Europeia impôs que as companhias utilizem pelo menos 2% de combustíveis sustentáveis a partir de 2025. É ano que vem, isso. E com essas metas aumentando a cada 5 anos. Em 2050, pelo menos 70% do combustível deverá obrigatoriamente ser SAF. O restante deve ser substituído por combustíveis sintéticos. E agora vem uma coisa que interessa pra gente. O Brasil pode estar entre os protagonistas desse novo futuro. Segundo um estudo divulgado pela Boeing em 2021, eu estive num congresso aqui em São Paulo, o nosso país tem uma demanda de 7 bilhões e 200 milhões de litros de querosene. Somente usando o método ATJ, tendo como base o bagaço da cana-de-açúcar, existe a capacidade de se produzir 6 bilhões e 400 milhões de litros de combustível sustentável. O resto dessa demanda poderia ser suprido utilizando restos de madeira e outros métodos de sólidos. Isso faria o país produzir 12 bilhões de litros, o que deixaria o Brasil autossuficiente na produção de combustível da aviação e o excedente poderia até ser exportado. Isso seria uma virada de mesa pra aviação brasileira, já que o combustível é a parte mais importante nos custos das companhias aéreas. E sim, parte do querosene da aviação que é usado hoje no Brasil é importado. E aí, passagem cara, a gente já sabe, né? E já existe movimentação também acontecendo pra que o potencial se torne realidade. O SAF faz parte do plano de transformação ecológica do governo federal. E já iniciou-se a pesquisa pra se fabricar o combustível aqui no Brasil. O laboratório começou a operar lá em Natal, minha terra, no fim do ano passado, pra produzir o SAF ainda de maneira experimental. Só que já tá preparado pra produzir em escala industrial no futuro. E além disso, a Petrobras também está se movimentando pra produzir o SAF. Agora em janeiro, o presidente da empresa, o Jean-Paul Pratias, se reuniu com representantes da indústria sucro-alcooleira, lá do Nordeste, visando-se movimentar pra produção local do SAF. Como a cana-de-açúcar brasileira tem pouco carbono, ela é ideal pra produzir esse combustível. A gente é um país abençoado mesmo, viu? Além disso, no ano passado, eles já haviam anunciado a construção de uma planta de produção de combustível sustentável em Cubatão, que é logo aqui, na Baixada Santista, pertinho ali de Santos. Enquanto o SAF Nacional não vem, os voos de entrega de algumas das aeronaves da Latam Brasil contaram com esse combustível. O primeiro foi o Airbus A320neo, que ele fez um voo lá de Toulouse, da França, até Fortaleza. Era o Papa Romeu X-Ray Bravo November. E foi em 11 de julho do ano passado. Ele contou com 30% do total de combustível, com o SAF lá dentro. E em setembro, foi entregue o primeiro A321neo da Latam. É o Papa Sierra Lima Bravo Bravo. 49% do combustível usado na etapa entre Hamburgo, lá na Alemanha, e até a Ilha do Sal, em Cabo Verde, era de combustível sustentável. E não para só nesses voos, tá? A meta da empresa é que até 2030, 5% do combustível usado nos aviões seja SAF. É muito bom ver como a aviação está se preparando para esse futuro. E de quebra, ainda ajudando outras áreas. É porque a gente está reciclando, a gente está fazendo reciclagem de materiais que iriam para o lixo. Então isso ajuda duplamente o planeta, tanto na redução dos descartes, quanto na descarbonização das emissões. Com certeza, isso ainda vai gerar muito mais empregos e mudar a lógica de como os combustíveis são produzidos, trazendo ainda mais oportunidades, principalmente para os engenheiros químicos. E assim, a aviação vai dando a sua parcela de contribuição para um mundo cada vez melhor e mais sustentável. E aí? Bom, se gostaram de saber dessas inovações, comece a apoiar o canal. A gente sempre traz informações sobre a aviação e precisamos da sua ajuda para continuar trazendo essas informações. É só clicar no botão Seja Membro e seguir as instruções do YouTube, tá bom? E não esquece de se inscrever e deixar o seu like também. Um grande abraço e até o próximo voo!